Dois temas se destacam na leitura de hoje. O primeiro é o testemunho de Jesus sobre João Batista. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Versículo 11 Onde está a grandeza de João Batista? Está em sua simplicidade. Está também na nobreza de seu papel como mensageiro do Senhor. A grandeza de João está na força de sua personalidade. Amigo, amiga, se quisermos ser grandes diante de Deus, precisamos ter uma vida simples. Se quisermos ser grandes diante de Deus, precisamos também viver como mensageiros do Senhor. Se quisermos ser grandes diante de Deus, precisamos saber pregar com as nossas palavras e também com a nossa vida, como João Batista. O segundo tema deste capítulo, o segundo tema importante, é o duplo convite de Cristo. O primeiro convite é para irmos até ele, a fim de recebermos alívio para o nosso cansaço e forças para carregar as nossas cargas. Mas aqui não é meramente um alívio físico, não é um alívio do descanso, do trabalho, mas um alívio mental e, acima de tudo, espiritual. O segundo convite é tomar o jugo de Cristo. O propósito do jugo era tornar mais leve a carga do animal. Por isso, aqui a expressão meu jugo significa o modo de vida de Cristo, que, embora esse modo de vida seja exigente, fazia muito mais sentido e era muito menos exigente que o estilo de vida exigido pela religião judaica, com as suas inúmeras exigências, muitas delas meramente humanas, centradas em meros ritos. Ao final, ao final do texto, Cristo assegura, meu fardo é leve. Tentar ganhar a salvação com as próprias forças, com as próprias obras, é um peso demasiado pesado. Quem vai a Cristo pode obter a salvação pelos méritos de Cristo. Está você cansado, cansada, de uma vida religiosa frustrante, entediante, legalista? Vá até Cristo. O fardo dele é suave. Sim, ele faz exigências, mas ele dá forças para cumprir essas exigências. E mais ainda, com ele, você terá uma vida de pleno sentido e de total felicidade. Que o Pai Celestial abençoe você no dia de hoje. O Pai Celestial abençoe você no dia de hoje. O Pai Celestial abençoe você no dia de hoje. O Pai Celestial abençoe você no dia de hoje. O Pai Celestial abençoe você no dia de hoje.